Música 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 Velho, quando eu vou contar esse... Morri Música Pode no flecha não, deixa de me matar qual é coisa Pronto, só saia Vai base, só saia vai base Música 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 Eu quase me ferrei, pô, tava vendo tudo dançar aí. Começa aqui e rouba o bulu dos caras. Só que, eu acho que não vai dar tempo pra utilizar o lixo, não. Começa aonde? No top. No top. Porque se tu fosse começar lá, os caras iam roubar teus bulu, com certeza. É, tô ligado. Vai lá, pode ir. Vamos lá. Vem. Olha que merda, velho. Deixa eu ir travando. Deixa eu ir travando. Vai lá, vai fazer a pé. Perdi a porra de spam e todo. Eu também, ó. Já ela perdeu o saco, velho. Só acho que essa porra é ruim aqui. Qualquer coisa eu ganho com ele no top, nível 3. Beleza. Esses papagaio aqui, sei lá como é o nome disso. As periquitas. É. Aquaminas. Acho que ela vai ficar recuada. Sim, ela tá recuada já, pô. No dia também tá recuado. Vou ver se tem blu dos caras. Vai, morreu? Quem? Vem cá. Eu? É. Por quê? Não, mas se não pode ficar de boa, o Arrexai morreu. Morreu onde? Na de Angle, provavelmente. Não, mas se não. O Arrexai morreu. É bom que eu já roubo o bloco aqui. É bom que eu já roubo o bloco aqui. Nossa ilha está além do seu controle! Que é blue Alan? Quer dizer, se já não roubaram né? Não precisa ainda não Se não roubaram pega pô Se quiser eu peguei o blue Roubei blue dos caras É capaz dele ter roubado, acho que eles roubaram Vamos ver aqui Se eles não roubaram eles são muito burros Roubaram não Pega aqui o blue Tô indo Primeiro Não 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 Po O cara pegou double kill O cará que vai só sai Aqui a pouco os caras falam que a culpa do jungle a área sumiu daqui é um ar de mais claro que eu tô podido é que sai até agora não aparecer lugar nenhum pois uma luz mais tá isso aqui é de dentro dessa que sai ela tenta arrancar aqui de novo quase certo vou ver se tem alguma coisa aqui para roubar é bom que ela está perdendo experiência na jungle agora era mais de volta e pronto foi eu vou dar um porradinho e não pega parceiro e ter essa aí ela já me ganhou aqui a nada é só fui mesmo para ela perder experiência na jungle já roubei o bagulho dela ali as aquaminas fazer alguma bota cadê a bota oi no top beleza sabe se tem um ar de aí não não acho que tem viu ela tá muito recuado e recuar também agora que ela vai recuar mesmo é como aí a retirar duas porradas que é sucesso ela não é essa semana semana a recuada eu vou falar ela não me vai a não sei que já que vai ver a tenso de gankar o medita recuado o top tá recuado tenta ficar roubando de água do cara só conseguir tenta comprar o ar de extra para deixar na de uma outra lado deles o bloo voltou deixa eu ver se se dá para roubar esse bloco aí qualquer coisa eu vou comprar você corre para cá para cima que eu vou com vocês aí ele vai aparecer aqui eu acho tava com um bagulho aqui dele o aluno sumiu sai daí eu tô indo tô indo já foi a folha foi a roubei o lado eu não estou negando experiência né já tirando o o bote também e aí o meu blue volta lê eu dou pra lb é bom cara fica sempre o ar sempre bom demais é melhor para ela o base o bote também fazer drag e ela veio guardar aqui ó aham eu vi vou até comprar uma pinta e aí eu tô ganhando em farm ela pode essa bote ainda aí mano tá perdendo aqui em farm o bote aí e aí o bote e aí o bote se acertar se ele tinha matado foram fazer o o e isso era o drive e isso me ó e aí Ué, dano no caralho foi esse Ele veio querer roubar meu blue Ela falou tarde, depois que eu tinha matado, deixa pra mim Perdi muita vida Agora vai ser tenso Nosos instintos são extremamente afiados Tipo, todas as lanes, pô, tão recuadas Ela tá ficando semana aqui, mano Caralho, a Reksaia aqui Ela tá roubando a Django aqui Pelo menos matou Olha o loot criando o bagulho ali, né? Na real, ela tá querendo roubar, né? Por que eu tô roubando a Django dela? Tá trovando Nossa, que teste foi esse? Qual é que sai atrás aí, viu? Vai, vai, vai Tava muito sem vida, velho Se eu tivesse com vida, tinha dado muito bom, Ana Só vim aqui Eu tirei aí o flash da Lulu Tá bom Também virou, eu tava fudendo na lenda Cuidado, velho Ah, desse aqui eu já era Agora já roubou a Django dele, ele tá morto? Não, já tinha roubado Ó o que tiver aí Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ai, tem certeza Daí, é aqui Ó E aí Só bote ficar recuado lá, não ficar morrendo, tá tranquilo Aham, a Lady Game é nossa. Com certeza. Ah, tá pestejado aquele bagulho. A Lulu é muito chata, cara. Toda a Lulu é chata. Desgraçada chata. Ela desceu aqui. Ela sumiu. Ela tá aqui. Aí? Ela veio aqui. Ela tá subindo. Igual aqui nesse bote. É, vai dar essa arde da Aria. A Aria ali. Ela tá com arde. Essa arde aqui eu tinha ido. Que é dado muito bom. A Aria tá onde tá aqui? Sumiu aí pra cima. Tá com uma pink aqui, velho. Quer dizer, tava, né? Não tá mais. Foi pegar a Blue. E Blue? A Aria. Ah, só se... Nasceu lá agora. Não tem Red. A Aria. E aí? A parte. O que é da fusão? A gente tem duro mesmo. O que é da Juve? Não tem nada. Ó, o que é da Juve? eu tava pensando que eu ia matar o dia velho boa e não ia matar o dia eu só dei o cara aqui o Wagner cara veio me enganar e ele tá fraco pô e ele tá muito fraco e eu vou fazer até o red lá antes que ele roube é e aí o nosso a fazer logo olá ele tá e vamos ficar muito louco né querendo da igual na mega na food é muito bem velho o bloo leblanc eu tô com o da área aqui aí então pega para tudo vai né é tem que ir lá no draga não vou gastar o smite, eita caralho, como é que isso é aí e aí a área desceu um e aí o jogo tá tudo fizeram um grego irá fazer esse drag aqui cadê o rekside morreu não né não tá por aqui que ela me matasse tem uma pink aqui a morreu drag não desceu a vene matou o drag é nossa ela desceu me ajuda aqui ó e aí é aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí no meio da bolsa o lado do seu lado do lado é a pegou quase não vi não tava aqui no no meio de um por um milésimo não sei vivo velho é ela ela tá sem útil tá semana você mata ela é dado ela vai tipo por minha faca deu eu acho que tiver eu acho morrer agora morrer aí é da ter tempo dessa troca do ar você é um ar de um ar já tá muito bom danada não eu só morri por causa da área só para isso aliado acertou o encanto filha da mãe e eu troquei o outro em que é matou a burro o que a vem a área desse eu não ia falar para além dela aos cara dive deles e ela vacilou totalmente ela ela tipo dava era dois ataques básicos ela matava ela apertou em jogo cara pra longe e depois foi a equipe que ele dá e vá com certeza foi você no seu ata semana lá você mata é tô sem vida aqui Não teremos dificuldades dos indefensos. Este é o nosso caminho. Eu to ai pro top. Só avisando. Deixa eu ver se tem Red aqui. Eu nem vi se ela fez o Red. Fez. Ela foi pegar a Blue. É, a Reset tá vindo aqui. Porra da Soraco estando toda hora aqui. Eu vou solar essa área. Deixa ela vir pra cá. Ela sumiu daqui. Ah, não veio não. Fazer isso aqui e depois fazer o Red lá. O Red tá no Blue. Não, ela deu pra área já. Já? Ixi. Foi rápido então. Ela não avança nem ferrando. Avançou agora que eu parei. Vamo lá, vamo lá. Altou. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vai lá. Eu só leio a piranha. Este é o nosso caminho. Não acha que é deus? Porra, respeitar o meu dinossauro? Fala ai vai. É, deixa ai, quando ta pequeno vira um tiranossauro rex. Ela corre com medo. Nossa, eu vi até um negócio errado. Morreu. Olha o bater na torre vai. Tá vendo? Ferrou. Por menos um, um morreu. Eita, sono forte, sono tá forte velho. Ela fez uma perdição da lixa. Por isso. Vamos jogar torre aqui e já foi. Agora eu não sou solado mais nunca pra... Pra Lulu. Fechei sem Blank. Só vim aqui na Rek'Sai. Não usa de nós. Que droga velho. Que senhor velho. Ah, não vi o bate não. Ah, não vi o bate não. Puta ai né, vou levar a torre aqui. Foi mal. Voltava sem TP. A hora eu morri. Eu não vi não. Eu pensei que tinha mais um nosso. Ela perdeu a torre. Foda-se. O outro falou que eu sou um lixo velho. Por que? Porque tu matou ele? Sei lá. Deve tá com raiva. Deixa eu ver quem que tá forte lá do outro time. Ahri. Pô, não tem ninguém forte assim. Vou fazer um... Um véu da Banshee. Ahri. Ahri subiu ai. Obrigado. Pô. não tem red deles lá, vou roubar esse red olha se os caras já não roubaram meu red também eu sei que vc vaga em gâteos eu acho vc 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 O que você que mais a verde do passado do foi? Tô mal! Não Sixto! O que passa isso, cara? Como você ainda não é? Em vez de fazer isso, por quê? Quém você vai fazer isso! Ah... Aquele tempo! O que você olha? Quê você não faz isso menor? Parece que não vai fazer isso nenhum! Só vim! Se você olha lá? Olha a Vine Dementia da porra! Jogou o Luceno pra longe. Foi! oi ia pegar ele na carreira ela tem essas loucuras aí pô eu falei e a área da tp que merda quase que não sei lá e me ajuda aqui me ajuda e aí a gente só o cara não deixa agora é trepou que eu acho que agora é não é lá já era o cara não morreu e aí 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 Nossos instintos são extremamente atiados. Eu ia morrer. Eu ia morrer.